Olha só pessoal, que maravilha aqui Tô no calçadão Miguel Arras, no setor branco, como vocês me pediram Brusa, femininas, listrada, tá aqui a oportunidade de vocês ganharem dinheiro Ô pai, me diga aí, qual o valor dessa blusa? Doze reais P, M, G e GG Em várias cores, não é isso? Pronto pessoal, tá aí informações, coisa boa Pessoal vê que a estampa dela modifica um pouco de uma pra outra Vê aí, acompanha aí, pra tu ver que maravilha Ô pai, qual o valor desse, desse, desse? Doze Liga Neto, malha fria Pronto pessoal, que mercadoria boa A numeração dela vai pra? Veste com o G e G também E é? Com o G, tranquilo Olha só pessoal, que coisa boa O pai, esse vestidinho aqui, tá de custo, é um quarto 15 reais Vou forrar na batida seio Vou forrar na batida seio Deu quatro modelos Pronto, quatro modelos Pessoal, tudo isso aqui é o vestido pessoal Tem muitos, tem várias cores, como vocês podem observar aí Olha só, coisa bonita Várias estampas diferentes, como vocês podem observar Olha só, esse daqui é o modelo, veja só, que bonito Lembrando pessoal, tem eles aqui, nesse formato também Olha só, que coisa linda Coisa boa mesmo Olha só O tecido, pai, é... que tecido é esse mesmo? É polieste e esse é Liga Neto Polieste e Liga Neto Pronto, muito bem Malha fria, não é isso? Eu vou passar o telefone Desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta Se alguém ligar em qualquer parte do meu Brasil Entrega a partir de quantas peças? A partir de dez peças a gente vai entregar Dez peças Excursão, ônibus Excursão, transportadora, né? Faz correios também? Oi? Correios Correios não Não, né? Pronto, então beleza O valor? Doze Doze reais E essa outra de Malha fria? Doce também E já é preciso atacar, não é isso? Já é preciso atacar Pronto, beleza, obrigado Olha pessoal, o contato da empresa é esse aqui É... 81 Nosso Pernambuco, 94-365-119 Liga e pede pessoal Pessoal, lembrando Ao comprar Deixa tu ouvir através desse canal Pra gente dar o carinho dos nossos fornecedores Leva esse link pra quem tá começando a lojinha Lá no final do bairro Faz ele surtir sua loja Ganhar seu dinheiro E ligar pra gente aqui de novo Valeu, tamo junto E aí